Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, Kill or Not Kill, Murdered. É o joguinho que você tem como objetivo eliminar o rei e roubar o trono dele e, mano, virar um rei. Seguinte, ó, eu tô com uma super marreta na mão e eu preciso dar na cabeça do rei sem ele ver e eliminar ele. Rei eliminado. Eu vou lá, pego a roupa dele e viro o rei. E, mano, é o seguinte. Agora eu virei o rei e eu não posso deixar os caras me eliminar. Sai fora, rapaz! Virou! Viu? E veio os guardas e prendem ele. Olha, jogaram no calabouço? O que é isso? O que é isso, velho? Eu tenho que virar bem na hora que ele vai me eliminar. Virou! Peguei ele. Levou pro calabouço. Olha, o outro já morreu? E essa menininha? Olhou. Se lascou, hein, amiguinha? Se ferrou. Vamos passando de fase. E o objetivo é ficar cada vez mais difícil. E eu mesmo? Vai dar na cabeça. Olhei. Se lascou. E tá lotando de gente, hein? Ó, esse é diferente. O que ele faz? Não! Me eliminou! O que é isso? Nossa, tô ferrado. Não, ele só me abençoou. Ele não era inimigo? Ih, mas esse de novo? Sai fora, rapaz. Ó, galera. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Porque agora eu vou deixar ele me eliminar. Vamos ver o que acontece. Beleza, eu deixei ele me eliminar. Ele virou o rei. E acabou? Não, eu volto. Eu volto... Pra eliminar ele. Vai dar na cabeça. Opa! Tô de boa. Vai de novo. Opa! Olha, dá um sinalzinho pra eu ver que ele vai olhar. Segurou. Não, cara. Mas toda hora você vai olhar. Dá na cabeça. Dá na cabeça. Dá na cabeça. Elimina ele. E vamos vestir a roupa do cara. Até agora tá super fácil, hein? Olhou. Se lascou. Leva pra lá. Mano, até agora tá super fácil. Já capturei um monte de cara tentando eliminar eu. Mano, e se eu deixar? Vou deixar esse daqui me eliminar. Vamos ver o que ele vai fazer. Que isso? Que isso, velho? Que? Olha isso, mano. Game... Cara, gostei. Mano, será que cada personagem que me eliminar vai ter um final diferente? Beleza, bora voltar. É... Deixa eu eliminar o rei primeiro. O mais rápido possível. Deu na cabeça. Eliminei de primeira. Boa demais. Já vesti a roupa do rei. Ó, vou deixar essa menininha me eliminar pra ver o que vai acontecer. Pode bater. Dá na cabeça. Beleza, me eliminou. Colocou minha roupa. E agora? Agora... Ah, tá. Não aconteceu nada. Não, calma aí. Vai dar na cabeça... Se lascou. Beleza. Agora eu vou... Não, esse daqui não. Esse daqui eu já vi qual que é o final dele. Esse daqui eu não posso deixar ele me eliminar. Caraca, eu tenho que olhar bem na hora que ele vai me eliminar. E não deixar. Se lascou. Põe pro calabouço. Vai apodrecer. Esse daqui eu não vi o final dele ainda. Eu já vi. Deixa ele me eliminar. Pode dar. O tamanho do galo que fez a cabeça, velho. Beleza. Tá, esse foi de boa. Agora eu vou vir e já vou eliminar ele. Rapidão, velho. Dá na cabeça. Eliminei. Beleza. Não, esse não. Esse não pode. Esse é difícil, hein. Virou. Opa. Quase. Tem que deixar a mão subir um pouquinho mais. Aí foi. Se lascou. Vamos ver qual que é o próximo. Esse eu não deixei me eliminar ainda. Pode me eliminar. Bei. Abracadá. Viri um sapo. Game over, velho. Por que será? Mano, será que tem algum final que eu não vi ainda? Deixa eu eliminar o rei. De primeira, rapidão. Bei. Ele piscou, mas não deu tempo. Eliminado. Mano, eu quero ver algum final que eu não vi ainda. Esse daqui eu já vi. Então vamos pegar ele. Opa. Foi. Virou. Pegou. Se lascou. Ó, esse final também eu já vi. Começou. Virou. Quase. E o mais virou. Pegou. Mano, esse cara me transforma num sapo, cara. Começou. Olhou. Se lascou. Ó, se eu não olhar na hora certa, eu perco vida, hein? Agora que eu tô vendo. Se eu olhar antes da hora certa, eu vou perdendo vida. Mano, e esse cara aqui, velho? Olhou. Ih, me eliminou. Que isso, velho? Esse cara até agora eu não entendi o que ele faz. De novo esse daí, velho? Subiu a mão. Olhou. Se lascou. Tá a mãe do guerreiro que vem. Tá lotado de esqueleto aqui no porão, cara. Mas de novo esse cara? Como se... Ah, mas errei. Caraca, velho. É difícil, hein? Olhou. Caraca, a vida de rei não é fácil, hein, velho? Toda hora tem alguém tentando me eliminar. Olha aí, uma olhezinha. Ela dá na cabeça, hein? Opa. Ela dá uma garrafada na cabeça. É difícil, hein? Olhou. Se lascou. Se lascou. Vai preso. Vai apodrecer na cadeia. Olha aí, essa é nova. Oi. Mano, vamos tentar ir passando até o final? Vamos encher de esqueleto nesse calabouço, velho? Apareceu um personagem novo. Caraca, velho. Oi. Olhou. Será que chega uma hora que você consegue zerar o jogo? Oi. Mano, será que dá pra lotar, velho? Essa aqui é difícil. Tem que passar daqui assim a tigela. Foi. Olhou. Se lascou. Tá preso. Isso daí é novo. Vai aparecer nos novos. Ah, eu queria ver como que ele me elimina, velho. Mas não tem como. Se eu deixar, eu morro. Eu tô chegando no trono. Acho que eu vou zerar o jogo. Olha aí. Dá pra zerar o jogo então, velho? Cheguei no trono. Olha lá o reizão. Ih, todo mundo quer me eliminar? Que isso, velho? Me jogaram pra fora do castelo, mano. Olha lá. Esse aqui é o meu amigo. Esse aqui é o único amigo meu. E mesmo zerando, eu não zerei. Eu perdi. E não dá pra voltar, velho. Caraca, que joguinho. Esquisito. É esquisito demais. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários. Rei fujão. Porque, mano, esse rei fugiu o jogo inteiro, velho. Os caras tentavam eliminar ele, ele fugia. Galera, é o seguinte, se você gostou desse joguinho maneirão, deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente a nossa palavra secreta, me siga no Instagram. Valeu e tchau!